E mais de 100 pessoas passaram mal com sintomas de intoxicação alimentar em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. A polícia precisou conter a multidão na entrada do hospital. Eram alunos e funcionários da escola de referência e ensino médio da cidade. Eles reclamavam do almoço que foi servido hoje. O dono da empresa que forneceu os alimentos disse que vai investigar.